Quero ainda registrar aqui, presidente que nesse momento dirige a nossa sessão, que também me somo a todos os parlamentares que nesse momento cobram do presidente da casa a pauta da MP1000. Nós não podemos fazer o que o presidente Bolsonaro está fazendo, mentir com o povo brasileiro. Nós precisamos fazer com que essa medida provisória venha à pauta. Porque se nós mantivermos o valor em 300 reais, não chega nem perto dos mil dólares que ele anunciou lá fora, porque serão para metade, irão para metade os valores que estão registrados hoje no bolso das famílias brasileiras. Quando a inflação aumenta o preço da cesta básica, do arroz, do feijão, do aipim, do óleo, nós estamos rebaixando pelo governo brasileiro 600 para 300 reais. E sequer a renda básica está prevista para o futuro. Portanto, precisamos votar a MP1000, manter o valor pelo menos 600 reais, como falaram hoje as 100 centrais sindicais nos jornais brasileiros e elaborar uma renda básica permanente para o povo brasileiro. Na pauta MP1000, 600 reais até dezembro e depois disso a renda básica para o povo brasileiro, além de uma política de geração de emprego e renda, que é o que nós precisamos para ter a transferência real de renda com aumento real do salário mínimo para o nosso povo e para as mulheres e homens trabalhadores neste país.